Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio continuar explicando pra vocês algumas posições de K-pop e dessa vez a gente vai trazer os centros. Sim, gente, vocês estão amando essa série aqui no canal que não começou querendo ser uma série, né, mas acabou que a gente levou pra esse patamar porque realmente tem muita posição no K-pop, tanto oficial quanto não oficial, tipo, mais posições em relação ao status de um idol, né, na indústria, que vocês não sabiam até porque são conceitos facilmente, assim, confundíveis e misturáveis porque são meio que parecidos. A gente já falou sobre os visuais do K-pop, o que é ser uma face dentro de um grupo, o que é ser um it girl e um it boy, por assim dizer. E agora a gente vai explicar sobre os centros do K-pop. Mas antes, dá uma focada aqui. Já se inscreve nesse canal, por favor. Dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você tá achando pra ajudar no engajamento, pra poder, a gente poder trazer mais vídeos desse aqui pro canal. E como a Nath já falou, a gente já fez vídeo falando sobre três posições aqui. E a gente vai deixar o link da playlist aqui embaixo com todos os vídeos que vocês quiserem se aprofundar. Mas, resumidamente, visual é uma posição oficial dada pela empresa e é baseada única e exclusivamente no padrão de beleza sul-coreano. As faces são as pessoas mais populares de seu grupo dentro do fandom ou até fora do fandom. Eles têm algum fator X, um carisma, alguma coisa do tipo que faz com que eles sejam mais conhecidos de seus grupos. E os it boys, it girls, são as pessoas que mais têm brand reputation, que têm uma reputação com as marcas e poder de venda. E no caso aqui, as faces e os it girls, it boys, são posições não oficiais e é muito fluido. São posições muito fluidas que podem mudar ao longo do tempo e podem ter mais de um em cada grupo. Já os centros, gente, dentro de um grupo de K-pop, é uma posição oficial, tal qual líderes, vocais, visuais e afins. Afinal de contas, o que são os centros dentro de seus grupos? Gente, os centros nada mais são do que aquelas pessoas que durante um MV ou numa coreografia ou num photoshoot, dessas coisas mais promocionais inerentes ao comeback, geralmente é a pessoa que tá mais central às formações de um grupo de K-pop. E geralmente essas pessoas também tendem a iniciar o refrão ou o início da música. Então são pessoas também extremamente populares, são pessoas extremamente reconhecíveis, são pessoas bonitas. Então geralmente um visual pode ser um centro, uma face pode ser um centro. E assim, por isso a galera fica, gente, mas eu fico confuso, não tô entendendo a diferença. É por causa disso, porque são posições que conversam muito entre si. Então muitas vezes uma coisa, um visual é um centro, um face é um centro, um it girl, it boy é um centro. Às vezes uma pessoa exerce todas essas posições, então realmente é um conceito que é muito difícil de pegar quando você vê que uma pessoa tá exercendo tudo ao mesmo tempo. E o legal dessa posição é que ela é como se fosse meio que a junção de todas as outras que a gente já explicou. Ela é uma posição oficial e ao mesmo tempo fluida, ao mesmo tempo uma coisa meio de status. Pode haver mais de um centro ao longo da carreira de um grupo, todo mundo exerce um pouco dessa função dos seus grupos, mas todo grupo tem aquele centro mais oficial, aquele que a gente sabe que acompanha o grupo nessa trajetória mesmo sendo o centro. É uma posição que quando bem trabalhada a gente acha que funciona demais, não é à toa que tem 28 anos de K-pop aí que a gente vê centros existindo, só que também tem as problemáticas de ser um centro, de às vezes a pessoa não saber administrar essa posição, né, empresa, no caso dentro dos seus grupos, a gente vai explicar. Mas o que a pessoa precisa ter ou ser para ser um centro? A pessoa não precisa ser uma posição específica, ela não precisa ser visual, ela não precisa ser face, o que ela tem que ser é all-rounder. O que é ser all-rounder? Ser all-rounder é você ser basicamente bom em tudo o que você tem que ser bom para ser um idol. Você tem que cantar ou fazer rap muito bem, tem que dançar muito bem, tem que ser carismático e ter expressão facial. Exatamente. São coisas que são extremamente importantes para você ser um centro bom. geralmente os grandes centros dos seus grupos, gente, são pessoas muito expressivas, são pessoas muito carismáticas, em câmera, não é só na hora de entrevista, é literalmente na hora da performance, a pessoa tem tipo, literalmente uma boa poker face, ela tem tipo aquela coisa, sabe, por exemplo, vou dar um exemplo, o Kai do Exo, ele é um excelente centro. Excelente. Ao vivo, ele é um cara bem mais tímido do que ele apresenta ser dentro dos seus grupos, mas alguém pode questionar as expressões sociais que o Kai serve na hora de uma performance? Não, porque quando ele está ali, ele encarna o conceito e é isso que um centro tem que saber fazer muito bem. Ele tem que se adequar ao conceito da performance. E é muitas vezes por causa disso que às vezes tem mais de um centro, porque às vezes um centro ele é melhor quando a performance é mais poderosa, às vezes quando a performance ela tem um ar mais cute, outra pessoa combine mais, tem pessoas que conseguem fazer tantos dois juntos num centro, porque a gente sabe que são conceitos que exigem, tipo, expressões faciais diferentes, expressões corporais diferentes, então às vezes uma pessoa consegue fazer tudo, mas às vezes num grupo tem mais pessoas pra poder exercer, às vezes, quando são conceitos diferentes. A pessoa não precisa ser o main em nenhuma posição, ela não precisa necessariamente ser o main dancer, ou o main vocalist, ou o main rapper, e assim por diante. Só que muito dificilmente a pessoa vai conseguir ser centro se ela pelo menos não for lead alguma coisa. Porque literalmente tem que ser a pessoa mais all-rounder e mais completa do seu grupo, ela tem que servir tudo, ela tem que ser excelente dançarina, ela tem que ser excelente vocalista, ou rapper, ela tem que ser excelente na hora de mostrar as expressões faciais dentro da performance. E geralmente essas pessoas são muito populares, por quê? Porque muitas vezes é a pessoa que mais casa com o conceito geral do grupo. Por exemplo, a Jenny é um grande centro dentro do Blackpink, e ela casa muito bem com o conceito, ela serve vocal, ela é a main rapper, ela é muito bonita, ela faz parte da dance line, ela é muito completa, então ela tá sempre liciando as músicas, quase sempre ela tá no meio das formações principais, então a gente vê muito isso sendo utilizado. Porém, essa posição, ela tem uma nuance, ela é igual visual, ela tem que ser bem trabalhada. Quando bem trabalhada, os centros e os grupos se beneficiam muito com isso. Mas quando é uma posição que não é bem trabalhada, quando o centro é explorado demais, pode ser muito ruim pra um grupo. Um exemplo disso é o 4-Minute. A gente tem a Hilna no 4-Minute, que ela é a face e centro do grupo, e nesse grupo a gente tem exatamente um exemplo de um centro muito explorado. Porque além de toda a carreira que a Hilna tinha fora do 4-Minute, né, a carreira solo, os outros grupos que ela tinha, tipo o Troublemaker e tal, ela ainda tinha muito destaque dentro do seu grupo, as coreografias muitas vezes giravam em torno dela, ela estava no centro, ela aparecia muito nos MVs, então isso acabou que muitas vezes com pessoas até que estavam entrando no fandom, pessoas que não eram do fandom do 4-Minute, só conhecessem a Hilna. E as outras pessoas meio que ficaram um pouco apagadas do grupo. E isso não tinha a carreira da Hilna fora do grupo, então é uma coisa que meio que engoliu o grupo. Sabe, você não pode colocar tudo também em cima do centro. O centro, na minha opinião, é aquela pessoa que vai dar meio que um centro, literalmente, gravitacional pra performance. Exatamente. É aquela pessoa que quando ela tá no centro, você vai olhar pro grupo como um todo, porque a pessoa consegue fazer o grupo estar todo em sintonia ali na formação. Exatamente, é como se ela fosse a cara daquela performance, mas o interessante é como que você utiliza bem um centro. É você, tipo, colocando ele como um centro, né, ou ela, ali pra dar a cara da performance, a cara principal da performance, é claro, mas dando os destaques certos, nos momentos certos e as que lhe impartem certas, pras pessoas do grupo também, pra todo mundo ter a sua hora de brilhar. A gente vai trazer um exemplo aqui que a gente acha que é uma era que trabalha isso de ser centro. Muito bem, tipo, eles fazem um trabalho exímio, que é dope de BTS. Claramente, o centro do BTS é o Jungkook, ele é o centro de dope, ele é o grande destaque da performance de dope. Só que a gente consegue ter momentos memoráveis com, literalmente, todos os meninos. Todos. Porque a gente tem momentos da rap line se destacando completamente nos seus raps, a gente tem momentos em que o Jimin, por exemplo, dançando na frente do grupo, como estando ali no meio, mesmo que o centro da performance sendo o Jungkook, a gente tem vários momentos da vocal line, quando eles estão cantando, eles são o foco da performance. E aí, quando chega o refrão, quando chega o momento da música no auge, o Jungkook entra e casa tudo. Sim. Tudo gravita e tudo funciona perfeitamente bem. Em nenhum momento, os outros meninos ficam apagados pelo Jungkook ser o centro. Exatamente. E todo momento que a gente vai ter o nosso destaque ali na hora que for o nosso refrão, na hora que for a nossa linha, a gente vai pro centro. Porque as formações numa dança de K-pop são muito fluídas, elas acontecem, tanto que a gente tem várias formações numa coreografia só. Então a gente tem várias formas de você utilizar o seu centro. E existem grupos que numa mesa da performance tem vários centros. E uma performance também que a gente julga que faz isso muito bem é em S.R.S., na era de S.R.S. do Twice. Claramente, o centro do Twice sempre foi a Nayeon. Só que a gente vê a Jihyo tendo muito destaque no refrão também, nas partes dela. A gente vê a Jonghyun tendo muito destaque, a Chewie, a Momo. Só que na hora que, tipo, dá aquele empate do Yes or Yes, na hora, tipo, do refrão principal, do pico alto, a gente vê a Nayeon. Na hora que começa, a gente vê a Nayeon. E na hora que termina, a gente vê a Nayeon. Porque dá aquele senso, o quê? De finalidade pra performance. Sem nenhuma menina deixar de ter o seu tempo de brilhar, entendeu? É sobre isso. Então, essa é uma oposição que causa muita controvérsia entre os fãs de K-pop. Porque muita gente acha que é uma oposição desnecessária. Muita gente acha que isso causa uma supervalorização de um membro só e acabando apagando as outras pessoas do grupo. Muitas vezes as pessoas dizem que a empresa cola cola forte em uma pessoa só. E isso pode acontecer. E isso é uma coisa ruim. E isso acontece quando o centro é mal trabalhado. Porque quando o centro é bem trabalhado, só tem a agregar pro grupo inteiro. Porque o grupo não vai perder o seu destaque pela performance estar redondinha. Exatamente. E aquela coisa também. Tem a diferença também, gente. A gente vê um centro, tipo, muito utilizado estilo Hyun-Nah ou uma pessoa estilo a Soyeon do Jiaydon. Que claramente era a cara mais conhecida a princípio. Que era a pessoa mais completa do grupo a princípio. Enquanto tinha outros membros que debutaram que ainda tinham um pouco de insegurança. E a gente vai vendo a carreira das meninas ao longo dos anos e as outras meninas tomando essa posição também. E crescendo dentro do grupo também. E trabalhando as suas próprias posições pra alavancar a fama do grupo também. Então, não vamos tacar muito hate em grupos que são Rooks que estão ali no seu primeiro, segundo ano. Porque a gente tem que começar a preocupar quando a gente tem, sei lá, cinco anos de um grupo e a gente nunca viu ninguém mais além daquele grande centro tendo essa posição e exercendo essa função, entendeu? Sim, é normal no debut, às vezes, uma pessoa está mais preparada e o grupo girar mais em torno dela. Reclamamos quando vier em anos e isso não mudou. Exatamente. Então, assim, vamos dar um tempo aí nessas coisas meio Mia D'Averglow, calma, as coisas vão acontecendo. Olha pra você ver, tipo, a Lia é uma pessoa extremamente criticada pela dança dela dentro do Itz. A gente via muito Yed, Eugene, sei lá. Olha esses últimos cametos, tanto que a Lia tem estado no centro. As pessoas vão se aprimorando em suas funções e elas vão tendo o destaque que elas merecem, entendeu? Sim. O grupo de K-pop é isso. Eles, literalmente, vão melhorando a cada ano e cada ano a gente vai vendo uma pessoa tendo a sua era de brilhar. Então, calma, não vamos tacar rete aí quando tá tudo no começo. Mas a gente vai trazer também aqui uma lista pra vocês entenderem de alguns outros centros, né, que sempre exerceram essa função e exercem muito bem. E nessa lista a gente vai trazer dois grandes centros da segunda geração que é a Taemin, do Shining, e a Naum, do Aiping. A gente consegue ver nas performances do grupo como eles são centros incríveis, impecáveis e como o grupo inteiro cresce junto. Como o centro é muito bem trabalhado nos dois grupos. Eles não ficam subutilizados, mas eles também não são utilizados demais. Eles só dão aquela cara pra performance, aquele balanço gravitacional que deixa a performance muito redondinha. Quando a gente vai olhar também, né, tipo, duplas ou trios, porque a gente já falou aqui que podem haver mais de um centro simultâneo, né, a gente vê, tipo, Suge e Irene, elas sempre foram centros muito fortes do Red Velvet. Elas são as main dancers do Red Velvet, né, então elas sempre trabalham ali, tipo assim, meio que dividindo o centro das performances e elas fazem isso com muita harmonia e muito bem. No caso, também, a outra dupla aí, tipo, também muito amada que exerce essa função com muita maestria é a JJ Project, é a JB Jin Young. São nossos bairros do GOT7. Dentro do GOT7 eles fazem isso muito bem e a gente pode ver até nas histórias dos MVs o tanto que eles são explorados. Na maioria das vezes eles são meio que o centro da história. Sim. Mas isso em nenhum momento tira o brilho dos outros meninos. Então esses centros que a gente tá citando pra vocês aqui são centros que são muito bem trabalhados. Duplas de centro, como a gente falou, também muito bem trabalhadas. E olha que interessante, a gente deu até caso do GOT7. A gente tem JJ Project como centro e a gente tem, sei lá, Bambam e Jackson como faz. Uma coisa nos cunha a outra. Você vê que, tipo, uma pessoa ser mais utilizada no centro de uma performance não é detrimento pra outras pessoas também acenderem e brilharem. É muito legal quando tudo no K-pop funciona dentro de um grupo. Quando tudo encaixa, né? Quando tudo encaixa, literalmente, é o que torna os grandes grupos gigantes. É isso. É cada um conseguindo ser explorado no que é melhor e o grupo crescendo e sendo essas grandes potências que a gente vê no K-pop. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, tipo, a importância do centro. É, literalmente, aquela pessoa que é a mais completa, tipo, meio que ser o ponto gravitacional das coreografias, dos MVs, das performances ao vivo. E é isso. Então espero que vocês tenham... Comenta aqui embaixo quem é o centro preferido de você no K-pop. E se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, não sai daqui sem fazer essas coisas e compartilha com seus amigos que ainda têm uma dúvida ou outra sobre o que é ser no centro. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão!